Boa tarde. Renovo os cumprimentos aqui já apresentados informalmente antes da gravação, os desembargadores presentes, a desembargadora Ilna, o desembargador Benedito Helder, o desembargador Sérgio, o desembargador Eduardo Costa Fava, a representante do Ministério Público, a doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão, os advogados, vejo aqui agora o doutor Rildo, já tinha cumprimentado o doutor Manuel Veras, o doutor Felipe, a doutora Lígia, acho que eu cumprimentei agora também, a representante da Defensoria Pública, os serventuários, os policiais. Então, dito isso, eu declaro aberta a sessão ordinária número 9, de 29 de 3 de 2023, realizada na forma híbrida. Ficam as partes e seus respectivos defensores cientes que a pauta número 9, disponibilizada por meio de publicação no Diário da Justiça Estadual e portal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com julgamentos na sessão ordinária hoje realizada, teve os processos submetidos ao sistema de voto provisório, com votação unânime, tornando definitivos seus julgamentos nos termos do voto dos relatores, ressalvando-se os que têm destaque de vista e de sustentação oral, entre outros que, acaso, estejam pendentes de votação. Então, nós temos aqui a apelação crime 0055-951-57, que é um pedido de vista do desembargador Sérgio, mas ficou o julgamento adiado para a sessão do dia 5 de abril de 2023. Da mesma forma, a apelação crime 0064-319-20, é o item 30 da pauta de hoje, cuja relatoria é minha, e foi também adiado, fica adiado para o dia 5 de 4, a sessão do dia 5 de 4 de 2023. E temos como início de votação um voto vista, que foi pedido pelo desembargador Sérgio Parente, um conflito de competência 0003-182-3, cuja relatoria é do desembargador Eduardo Escoça-Fava. E eu passo, então, a palavra ao desembargador Sérgio Parente. Bom, novamente, renovo meu boa tarde a todos, especialmente aos servidores, que eu não tinha me referido aqui extraoficialmente ainda, porque não estava vendo muita gente aqui na tela, mas sei que estão aí como verdadeiros anjos das guardas nos apoiando. E eu quero dizer o seguinte, eu até estou com o voto vista pronto, desembargador, mas confesso que não consegui disponibilizar. E como é uma situação que já houve, votação de uma boa parte da Câmara, eu gostaria de, inclusive, suscitar essa discussão nos bastidores de uma forma mais completa, porque acho que interessa a todos. E até a formação da Câmara é bacana, porque, assim, a gente vai dividindo essas experiências de votação e é uma forma de manter e integrar a nossa jurisprudência. Eu quero dizer que, anteriormente, eu votava, como desembargador Escoça-Fava, e que a senhora me sugeriu uma maneira diferente de votar. e eu acolhi e, desde então, passei a votar desta maneira, aceitando a sua sugestão, e houve, realmente, alguns outros votos no sentido desse acompanhamento. E é mais natural que esteja havendo isso, porque era uma forma de proceder, e aí ela mudou, e eu me sinto, assim, mais ou menos na obrigação aqui de mostrar para todos o que está acontecendo, e a gente mantém íntegra a jurisprudência. Não é nada de complexo, diz referência a conflito. Então, o ganho é muito maior se nós discutirmos, adiarmos, e eu trouxer para outra sessão, depois que entregar a cada um dos desembargadores que não necessariamente façam parte... Essa é a minha ideia. Façam parte da votação, que é para a gente ver, e aí a gente vai se comunicando e vendo o que é melhor. Só a título de sugestão, senhora presidente, eminente, embarrador Sérgio, vamos colocar os votos no grupo, para que tanto a desbarradora Ina quanto o desbarrador Helder possam também ter acesso ao conteúdo dos respectivos votos, e aí a gente possa chegar a um consenso. Tranquilo, tranquilo. Eu coloco, inclusive, o voto também que eu abri. Isso, que não existiria se essa votação se limitasse a três membros, só é isso que eu penso. Então, assim, eu já fiz uma separação de alguns outros votos que necessariamente não coloquei no nosso voto visto, não é só meu, é nosso. Então, assim, é só dando uma justificativa, porque vai demorar mais um pouco, e aí eu fiz questão de me manifestar. E agradeço a compreensão de todos. Então, fica adiado o conflito de jurisdição, 0003-182-83. E assim, nós passamos, então, para a lista das sustentações orais. E a primeira sustentação oral é um HC 06214-1897, o número 1 do roteiro de minha relatoria. Ah, está certo. O Alex me chama a atenção aqui, e ele tem razão. O adiamento seria para a próxima sessão? É, para a próxima sessão. Para a próxima sessão. O voto está pronto. A sessão do dia 5 de abril. O voto visto já está comigo, está pronto. Ok. Viu? Está bom. Então, o conflito de jurisdição que eu acabei de anunciar, ele fica adiado para o dia 5 de abril de 2023. E aí eu volto à lista das sustentações orais. É o HC 06214-1897, de minha relatoria, e o advogado é o doutor Rildo Eduardo Veras Golbeia, que já está presente aqui. Boa tarde, doutor Rildo. Boa tarde, presidente. Doutor Rildo, eu estou concedendo a ordem pela iniputabilidade do agente. Eu indago a vossa excelência. O senhor ainda tem interesse na sustentação oral? Não, não, excelência. Doutora Vera, a senhora tem interesse na sustentação oral? Não, excelência. Então, eu agradeço ao doutor Rildo, à doutora Vera, e anuncio o resultado. Decisão por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e concedida de ofício. Vamos agora ao número 2 da lista das sustentações, é o HC 064161947, o número 20 do roteiro, cuja relatoria é do desembargador Sérgio Parente, e o advogado também é o doutor Rildo Eduardo Veras Golbeia. Desembargador Sérgio, eu passo a palavra à vossa excelência. Pois não, presidente, muito grato pela concessão da palavra. Torrido, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Vou pedir licença a todos aqui para ler o relatório. Trata-se de ação de habeas corpus com pedida em caráter liminar, empatrado por Rildo Eduardo Veras Golbeia, em favor de Márcio Araújo Gomes, contrato do excelentíssimo juiz direito da primeira vara de execução penal da comarca de Fortaleza, nos autos da execução penal número 0001-27783-2019. Informo aos autos que o paciente foi condenado pelo crime previsto no artigo 33, capte da lei 11.343, a uma pena de seis anos, três meses e quatro dias de recusão e 642 dias multa em regime inicialmente fechado. Folhas 1 a 4 dos autos de origem. Sustento impetrante que o paciente já cumpriu quase 80% de sua reprimenda, abro aspas, sem ter sido beneficiado com qualquer tipo de progressão de regime, fecho aspas, a solha 01. Informo ainda que não houve declínio de competência para a comarca de Camusim, mesmo já existindo manifestação desse juízo sobre a ausência de cadeia pública e que, em razão disso, o cumprimento de pena em regime semiaberto dá-se ir através de monitoramento eletrônico, folhas 1 a 2. acrescenta que, após ter sido reconhecida em favor do paciente a aplicação de até 40% do comprimento da pena para fins de progressão de regime, o apenado passou a implementar o requisito objetivo para a progressão, para o regime aberto, bem como que os autos se encontram sem movimentação desde outubro de 2022, aguardando certidão explicativa com novo cálculo de pena, sem implementação da progressão já deferida pelo juízo, vez que o reto quando ainda cumpre pena, abro aspas, em regime integralmente fechado, fecho aspas, folhas 2, conclui postulando a concessão da ordem liminarmente e, no mérito, sua confirmação com a expedição do competente alvarado de soltura, concedendo ao paciente o direito de aguardar em liberdade a apreciação do seu requerimento de progressão para o regime aberto. Documentos diversos foram anexados às folhas 6 a 22 e os autos foram distribuídos à minha relatoria em 11 de janeiro de 2023 por prevenção ao processo de número 0029 e um 9851 de 2018 conforme termo de distribuição de folhas 23 a 24. O pleito liminar restou indeferido conforme decisão proferida às folhas 25 a 26. Informações prestadas pelo juiz de origem às folhas 32 a 33, parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às folhas 38 a 43, manifestantes pelo não conhecimento da ordem, em vez que o exame dos pleitos formulados pelo impetrantis respeito à execução penal não havendo flagrante ilegalidade acessanada por esta estreita via. Esse é o relatório, presidente, e devolvo a palavra. Obrigada, desembargador Sérgio. E eu concedo ao doutor Hilda Eduardo Veras Gouveia o prazo de regimento para sua sustentação oral. A palavra está com vossa excelência, doutor Hilda. Excelentíssima senhora, doutora, desembargadora-presidente, doutora Vanja Fontenelle Pontes, excelentíssimo senhor relator, doutor Sérgio Luiz Arruda Parente, doutora Ana Amélia, a quem eu cumprimento todos os servidores que compõem e nos bastidores fazem com que essa sessão tenha sempre um brilhantismo peculiar. E eu queria, excelência, nesse pedido de habeas corpus, isso é uma questão bem simples, tendo em vista que a própria Constituição Federal, ao prever, em decorrência do princípio da humanidade, a vedação às penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, pena de banimento, trabalhos forçados, cruéis e de caráter perpétuo, ela afasta qualquer possibilidade de que o ordenamento jurídico brasileiro, ele se utilize desses tipos de pena. E não obstante a situação processual do paciente, o que se tem em verdade, excelência, é uma verdadeira pena de caráter perpétuo. E eu falo de caráter perpétuo não no sentido de que ela se prolonga de forma indefinida, mas no sentido de que essa pena que foi aplicada ao paciente, ela está sendo cumprida desrespeitando o princípio da individualização da pena. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, ao prever os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, ela coloca como garantia e como cláusula pétrea verdadeiramente dita o princípio da individualização da pena como um princípio basilar de toda a política criminal, o que enseja ao poder judiciário a efetiva necessidade de se observar a devida progressão no tempo correto, uma vez atendidos os caráteres objetivos e subjetivos que a lei de execução penal exige. No caso vertente, excelência, o que se tem é um paciente que está preso, segregado à sua liberdade do regime fechado desde a sua condenação e essa prisão sem que qualquer progressão de regime ela continua perdurando até os dias atuais e pelo cálculo da pena dos 5 anos faltou pouco mais de um ano para que ele possa ter extinta a sua pena e até agora ele não gozou de nenhum privilégio de execução penal previsto na lei de execução e claro, uma decorrência lógica dos princípios constitucionais e inclusive da dignidade da pessoa humana e que pese o parecer do Ministério Público no sentido de que o habeas corpus não é viável para analisar o presente caso uma vez que estaria infringindo a competência do juiz da execução é importante destacar que o habeas corpus é um remédio constitucional que se aplica a toda e qualquer prisão ilegal seja ela prisão cautelar seja ela uma prisão pena e aqui nós estamos diante de uma prisão pena onde o paciente embora condenado ele não se mostra e não pode ser destituído dos demais direitos dentre eles o princípio da individualização da pena e a devida progressão do regime é importante destacar excelências e aqui eu faço agregando a minha sustentação de que o processo de execução do paciente lá na primeira vara de execução de Fortaleza ele somente caminhou e caminhou muito pouco após a excelentíssima o excelentíssimo senhor relator requerer as informações e esse processo deu um avanço entretanto após prestar as informações que inclusive foi prestado dentro do habeas corpus fora do prazo o que denonta de certa forma uma falta de esmero com a situação processual do paciente foi prestado fora do prazo e de lá pra cá o processo de execução ele não parou então em arremate excelências a tudo que foi dito aqui por esse por esse caos índico o que se espera é que o habeas corpus seja conhecido e que a ordem seja concedida uma vez excelência que a manutenção da prisão do paciente sem qualquer benefício seja de livramento condicional seja de progressão de regime onde ele está inclusive a ideia do integralmente fechado foi afastada há muito tempo pelo STF nos julgamentos e ações diretas de inconstitucionalidade no dispositivo da lei de crimes hediondos não é possível que a vara de execução de Fortaleza especialmente aqui a primeira vara eu tenha ainda uma aplicação de forma indireta de uma situação que constitucionalmente não é aceita é por isso excelência que a defesa no seu humilde ver entende que essa situação é sim passível de ataque por meio de habeas corpus uma vez que a prisão está latentemente mantida de forma ilegal embora e aqui repisa-se se tratar de prisão pena a ilegalidade deve sim ser observada e no caso do paciente a ilegalidade ela é manifesta dessa forma excelência requer a reiteração do pedido de conhecimento do presidente Avescó com a consequente concessão da ordem nos termos da petição obrigado obrigada doutor Rildo e eu passo a palavra para a representante do Ministério Público doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão também pelo tempo regulamentar obrigada excelência excelentíssimo senhora desembargadora doutora Vânja Fontenelle Pontes excelentíssimo senhor desembargador doutor Sérgio Luiz Arruda Parente excelentíssimo senhor desembargador doutor Eduardo Torquato Escosta Fava excelentíssimo senhora desembargadora doutora Maria Iuna Lima Castro excelentíssimo senhor desembargador doutor Benedito Helder excelentíssima senhora defensora pública doutora Elígia excelentíssimo senhor advogado doutor Rildo Eduardo Veras doutora Ana Mélia todos os advogados presentes todos aqueles que nos veem e pelos outros excelentes o presente HC é muito simples e não demanda muitos comentários como já lido pelo eminente relator doutor Sérgio Luiz Arruda é o procurador de justiça o qual subscreveu parecer opinou pelo não conhecimento então por uma questão de de tempo como são muitos os processos eu vou apenas ler a emenda progressão para o regime aberto impossibilidade cabe ao juiz da execução apreciar incidentes processuais existentes durante o cumprimento da pena artigo 66 inciso 3 letra b da lei de execuções penais cabeas corpus não pode ser manejado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese exame do pleito relativo à execução penal necessidade de análise dos requisitos objetivos e subjetivos do então apenado via inadequada ausência de legalidade flagrante pelo não conhecimento da ordem de abaias corpus meu muito obrigado obrigada doutora Vera e eu devolvo a palavra para o desembargador Sérgio parente muito muito grato presidente eu vou pedir licença aqui porque é bem explicativo e não está tão extenso para ler aqui o meu o meu voto na presente ação constitucional de abias corpus busca-se a soltura do paciente sobre o argumento de cesto de prazo por parte do juízo de execução para análise dos incidentes formulados pela defesa do apenado razão pela qual a defesa pleiteia que seja concedido ao reeducando o direito de aguardar em liberdade enquanto pendente de apreciação requerimento de progressão de regime para desta feita para de regime desta feita para o aberto prima faz tratando-se a matéria deduzida na presente impetração de pedido alusivo à execução de pena mostra-se inviável o exame da pretensão por meio da presente ação constitucional pois tal discussão não é suportada pela via pela estreita via mandamental assim inadequada a utilização dessa via do habeas corpus uma vez que os pleites formulados pela defesa se trata de matéria afeta a fase da execução penal cabível tão somente ao juiz da execução apreciar incidentes processuais existentes durante o cumprimento da pena tais como o pedido de progressão de regime não obstante mesmo que de início incabível o presente mandamos em homenagem ao princípio da ampla defesa passear o exame da matéria para verificar a existência de eventual patente ilegalidade passiva de ser sanada pela concessão da ordem de ofício no caso em exame ao verificar os autos da execução penal do paciente em trâmite no sistema CEU processo número 001 27783 2019 em tramitação perante a primeira vara de execução penal percebe-se que houve concessão de progressão para o regime semiaberto em 6 de maio 2022 isso na sequência 33.1 normalmente a defesa do paciente haver pugnado de forma conjunta por três pleitos que são concessão de progressão ao regime semiaberto progressão para regime aberto e pelo declínio de competência para a comarca de Camusim esse é o movimento 16.1 e tem seis aqui do meu voto cumpre destacado oravante que nesta mesma decisão em 6 de 5 de 2022 foi determinado pelo magistrado de origem abro aspas oficice a direção do estabelecimento prisional em que o apenado está recolhido para que adote providências no sentido de transferir para a ala barra vivência destinada exclusivamente ao regime semiaberto bem como que fossem solicitadas informações ao juízo de execução penal da comarca de Camusim acerca da existência de vaga na região para o apenado no regime semiaberto que ocorre aqui poucos dias após a progressão concedida a defesa do paciente requereu nova progressão de regime em favor do apenado em 10 de maio de 2022 desta feita para o regime aberto por entender que ocorreu no caso inovação com a vigência do pacote reticrime que trouxe a previsão de incidência da fração de dois quintos para a progressão de regime para os casos de crime adiondo sem reincidência específica por parte do agente motivo pelo qual pugnou a juíza de origem novos pleitos que foram a aplicação retroativa de tal dispositivo em favor do reeducando a retificação do relatório da situação processual executória e a progressão per salto do paciente diretamente para o regime aberto no dia 16 de maio de 2022 foi expedido a ofício pelo juízo de execução requerindo informações quanto à existência de vaga para o paciente cumprir o regime sem aberto recém concedido na comarca de Camusim isso está na sequência 40.1 posteriormente a defesa veio reiterar os pedidos de progressão de regime per salto para o aberto e de retificação do RSPE em 27 de 5 de 2022 na sequência 51.1 em parecia oferecido pelo ministério público no dia 31 de maio de 2022 foi requerido o deferimento do pedido formulado pela defesa quanto à retificação do relatório da situação processual executória está na reconhecida 53.1 por sua vez a comarca de Camusim informou que não dispõe de cadeia pública e que o cumprimento do regime semiaberto e aberto se dá por meio de tornozeleira eletrônica e comparecimento mensal ao fórum acrescentou ainda que desde que comprovada a residência na referida comarca não haveria nenhuma objeção por parte do juiz ao pleito formulado isso consta na sequência 55.1 diante disso a defesa do paciente em 8 de junho de 2022 juntou aos atos comprovando de endereço do apenado assim como requeriu o envio da informação ao juiz da execução da comarca de Camusim para cadastramento do apenado e instalação do equipamento de monitoramento eletrônico isso está na sequência 57 no dia 5 do 10 de 2022 o juiz da execução deferiu o pleito defensivo quanto à incidência retroativa da nova fração de cálculo determinando que fosse pedido novo relatório da sua ação processual executória com observância do índice de 40% de cumprimento da pena em paralelo requeriu a remessa dos autos para o Ministério Público para que se manifestasse a respeito do pedido de declínio de competência para a comarca de Camusim em sequência 62.1 autos saneados em 8 de 2023 sequência 70.1 sendo no dia seguinte proferida decisão interlocutória de mérito sequência 72.1 no sentido de expedição de novo relatório da situação processual executória do paciente devendo ser observado para o crime equiparado ao Ediondo com índice de 40% devidamente cumprida conforme certidão nos autos sequência 78.1 igualmente determinou-se que os autos fossem remitidos ao Ministério Público para manifestação acerca do declínio de competência para a comarca de Camusim em data recente 8 de março de 2023 o parquê requereu a juntada de certidão carcerária para análise dos requisitos inerentes a eventual progressão de regime provisional para o Aberti quanto ao pedido de declínio de execução penal para a comarca de Camusim informou que se faz necessária prévia consulta ao juiz sobre a viabilidade do pleito portanto constata-se que o magistrado a qual vem empreendendo esforços para que os pedidos formulados sejam devidamente apreciados não havendo inércia que aponte constrangimento ilegal causado pelo judiciário pelo que não se pode reconhecer o alegado de excesso de prazo nem mesmo conceder a progressão de regime requerida por esta via eu queria eu queria só abrir um eu acho eu acho essa situação um advogado na época foi tão espontâneo eu tive aqui uma situação era o habeas corpus e eu me lembrei que o doutor rio falou esse processo andou bastante depois do pedido de informação não é esse doutor rio e eu me lembro que teve um advogado certa vez que ele não se contê e brincou dizendo assim boicotaram meu habeas corpus como é que a secretaria faz a intimação à noite e já vai houve uma citação de noite e tal porque a gente se acostumou a fazer as coisas em razão da pandemia em qualquer horário eu me lembro demais viu doutor rio fazendo aqui uma brincadeira óbvio que não se trata do senhor mas assim eu me lembrei dessa circunstância então que ótimo que com a vamos dizer assim que com a que após o pedido de informações o processo tenha caminhado mais rapidamente e vou lhe dar uma boa notícia eu até interrompi aqui a leitura para lhe dizer o que é que o que é que que eu propus aqui que se colocasse no 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 vamos dizer assim como uma sugestão aqui ordem não conhecida com recomendação de celeridade ao juiz de origem para que impreenda maior celeridade na apresentação dos pedidos formulados pela defesa do paciente e a independência de manifestação então eu imagino aqui se se com o ofício já aconteceu né essa 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 celeridade que o senhor próprio se referiu assim mesmo e realmente houve 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 mesmo uma concentração de atos assim muito significativa reconheço então acho que tudo se Deus quiser se resolverá com essa recomendação de celeridade de forma que a gente não desvirtue não é a finalidade do habeas corpus e respeito nem do agravo de exerção né então assim eu vou pedir só licença para ler a emenda perdão eu acabei sendo extenso mas é aqui emenda habeas corpus penal e processo penal pleito liminar indeferido execução penal pleito de progressão de regime alegação de inércia do juiz execução não conhecimento de discussão não suportada pela estreita via do habeas corpus questão de mérito afeta a execução penal impossibilidade de suplantação da competência da autoridade impetrada análise de ofício ausência de flagrante ilegalidade para concessão da ordem de ofício ausente inércia do judiciário que configure constrangimento ilegal ordem não conhecida com recomendação de celeridade e é assim que propõe o voto o presidente lhe devolva a palavra obrigada desembargador Sérgio votamos nesse processo nesse habeas corpus a desembargadora Ilna e eu desembargadora Ilna como vota vossa excelência desembargadora Ilna a senhora está sem o áudio não estamos conseguindo ouvi-la se embargadora Ilna estão estão me orientando aqui a pedir a senhora para sair e entrar novamente agora estamos ouvindo bem baixinho pronto estão ouvindo agora sim presidente acompanho integralmente o voto do relator obrigada desembargadora Ilna e eu também reatifico o voto já lançado no sistema acompanhando o relator doutor Rildo obrigado e tenho certeza que agora o seu processo vai correr rapidamente agora vamos para o número 3 da lista das sustentações que também é do doutor Rildo da relator da desembargadora Ilna mas que houve o adiamento para a próxima sessão que será no dia 5 de abril de 2023 vamos para o número 4 da lista das sustentações é o HC 064 0398 29 da relatoria do desembargador Benedito Helder e o advogado é o doutor Jader Aldrin evangelista Marques doutor Jader está presente doutor Jader excelência até agora o doutor Jader não entrou na sala então conforme aquela decisão que nós havíamos tomado eu vou fazer a leitura do resultado da votação decisão por unanimidade ordem parcialmente conhecida e denegada passamos para o número 5 da lista das sustentações orais o número 54 do roteiro também da relatoria do desembargador Benedito Helder é o habeas corpus 062 1789 61 e o advogado é o doutor Janos Rovem Almeida Abreu eu já vi o doutor Janos aqui doutor Janos boa tarde doutor Janos o senhor está com seu áudio desligado boa tarde boa tarde então eu vou passar a palavra para o desembargador Benedito Helder para a leitura do relatório pois na excelência em nome de vossa excelência eu cumprimento todos os meus eminentes cumprimento também a doutor representante do ministério público cumprimento a iluste representante também da defensoria pública cumprimento os novos advogados servidores e todos que nos assistem e eu vou passar a leitura do relatório trata-se de habeas corpus com pedido de eliminar impetrado em favor do paciente Antônio Cristóvão Araújo Nascimento de Freitas em face de ato do juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Fortaleza ponha nos autos que o impetrante foi preso em flagrante em 25 de outubro de 2021 pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 157 parágrafo segundo inciso dois combinado com parágrafo segundo a inciso um do código penal brasileiro vindo a ter o título prisional convertido em prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia alega o impetrante que a segregação do paciente constitui constrangimento ilegal arguindo em síntese um excesso de prazo na formação da culpa dois negativo de autoria do crime a ele imputado por ter se baseado em reconhecimento errôneo por parte da vítima subsidiariamente pleiteia aplicação de medidas cautelares diversas da prisão arguindo que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e concluem postulando a concessão de ordem em caráter liminar o reconhecimento do constrangimento ilegal e a expedição de alvará de soltura e subsidiariamente a aplicação das cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Federal no mérito postula que seja a ordem confirmada documentos acostados a inicial as folhas 20 barra 22 autos distribuídos por equidade consulente termo de folha 143 pleito liminar indeferido as folhas 144 barra 148 parecendo a Procuradoria Geral de Justiça as folhas 153 barra 160 manifestando-se pelo conhecimento e denegação da ordem é o relatório excelência eu passo eu devolvo a palavra a vossa excelência obrigada desembargador Benedito Helder e eu passo a palavra ao doutor Janos Rovem Almeida Abreu pelo tempo regulamentar você tem a palavra o doutor Janos boa tarde saúdo boa tarde saúdo a presidenta Valdinelli Pontes desbargador Sérgio Luiz parente Arruda o relator desbargador Benedito Helder Afonso e os demais componentes da da Câmara Criminal da Câmara Criminal a servidora Ana Amélia Feitosa em relação aos servidores e todos os advogados aí presentes eu vou fazer aqui um um resumo aqui desse pedido aqui desse desse abeas copos narra a exordial que no dia 25 de outubro de 2021 por volta das 19 horas o paciente Antônio Cristóvar Alves Nascimento Freitas foi surpreendido por policiais militares após supostamente ter roubado o motocicletro e a carteira da vítima Antônio Carlos Vieira Alves diz ainda que a vítima foi surpreendida por três indivíduos onde anunciaram o assalto estando em destes com uma arma de fogo artesanal exigindo seus pertences a vítima logo ligou para o 190 onde em diligência a PM abordou e prendeu o ora paciente não encontrando consigo nenhuma pertence da vítima sendo somente a moto e a sua carteira nem armamento nem nada ilícito que justificar a sua prisão em flagrante mas apenas dois aparelhos de celular inclusive um deles sendo dele mesmo que não houvesse qualquer ligação com a ação criminosa do qual lhe foi imputada não havendo qualquer prova de sua autoria o mesmo foi conduzido à delegacia de polícia onde foi autuado em flagrante no 32º DP e denunciado pelo clínico que ficava no artigo 157 parágrafo 2º inciso 2 culminado com inciso 2 a 1 do Código Penal Brasileiro a situação que se encontrava o paciente no instante em que foi preso não se consume a qualquer das alternativas procedentemente alencadas no Código de Processo Penal no seu artigo 302 e seus 4 incisos onde há o flagrante deleito portanto apesar de ser tudo apesar de tudo chega a ser pouco crível que isso aconteça nos dias de hoje corre vários insistir o que ocorreu é que o acusado tem nenhuma malícia ou sem malandragem sem restrições com a justiça é fácil a polícia prender e algemar o mais espantoso que sob pressão dos policiais que buscavam fazer estatística de elucidação de crime a vítima tiveram supostamente reconhecido o ora paciente no entanto em juízo não houve esse reconhecimento na audiência de instrução ocorrida no dia 20 de abril de 2022 como se vê novos desbargadores não há como apontar a autoria do crime ao paciente mas apenas conjecturas de suposta participação na ação delituosa executada por terceiro a realidade dos fatos é que o senhor Antônio Cristóvão Araújo Nascimento de Freitas no momento do crime estava em um posto de gasolina situado na rua Urucultuba no bairro Bom Jardim onde as câmaras de vigilância poderiam corroborar com a defesa do acusado ora paciente por procura da verdade real mas a polícia sim deixou de investigar tal fato preferindo iniciar o crime não cometido o paciente encontra-se preso há mais de um ano sem encerramento da fase da instrução tendo a vítima não reconhecido o mesmo em juízo tendo esta defesa por mais de uma vez requerida ao juiz a cor liberdade provisória e relaxamento de prisão como uma manifestação de defesa de sua liberdade ambos negados o fato ocorreu no dia 25 de outubro de 2021 da prisão exatamente na data de hoje um ano cinco meses e cinco dias ou seja 520 dias de clausura ressaltando ainda que não concluiu a instrução e não há previsão para tal sem que a culpa seja atribuída ao paciente ou a sua defesa mesmo com o passar do tempo uma audiência de instrução frustrada e uma incompleta não foram capazes de encerrar a instrução não por culpa do acusado nem da sua defesa mas sim o problema administrativo da própria secretaria da VAR quando foi requerida a liberdade provisória o MN juiz laziou-se nos fatos para formar sua tese denegatória levando em consideração de que o pedido confundia com o mérito mandando arquivar ademais a vítima em juízo não reconheceu o suplicante paciente como autor do crime que lhe é apontado sendo assim não há motivo legal para a manutenção de sua prisão conforme tem nossos tribunais a lei 12.403 de 2011 prevê a prisão somente após o trânsito enxugado concedentes habeas corpus então sempre que alguém sofrer ou achar de sofrer violência de coação ou sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder nesse então até o presente momento todos os elementos informativos trazidos à colação dos autos contrários à tese negativa de autoria são insuficientes para condenar o acusado excelências pois o bem da verdade acusação está alicerçada de motivo de suscrito e de presunção a polícia sim procura o culpado mas a justiça procura a polícia sim procura o culpado mas a justiça não procura um culpado mas somente a verdade somente depoimento policial não vale para condenação isto posto resta demonstrada não remanescer qualquer das hipóteses autorizatórias da prisão preventiva enumeradas no artigo 312 do Código de Processo Penal sendo plenamente cabiva a aplicação da medida descartelada e vessa da prisão que figura como meio suficiente razoável como alternativa à prisão preventiva à prisão provisória isto posto espero que o impetrante seja concedida em favor do paciente a competente ordem de habeas corpus para cessar o concedimento legal e sofre o mesmo há mais de 520 dias proporcionada por vícios processuais que culminaram em exceção de paz pedindo-se imediatamente ao varal de soltura a fim de que seja o paciente Antônio Cristóvão de nascimento de frente e posto em liberdade subjetivamente o que eu entendo do restante anterior requer a consideração da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal necessário na qual para as vossas excelências a costumeira justiça é o que requer muito obrigado Obrigada doutor Janos e eu passo a palavra pelo mesmo tempo para a doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão Obrigada excelência excelentíssima senhora desembargadora presidente desta Câmara criminal doutora Lúcia Continelli desembargador doutor Sérgio Luiz Arruda Parente desembargador doutor Eduardo Torquato Escorça Fava desembargadora doutora Maria Ilna Lima Castro desembargador doutor Benedito Helder doutora Lígia nobre defensora pública é é nobre defensor do ora paciente doutor advogado Jonas Janos doutora Anamélia e todos aqueles que nos veem e que nos ouvem excelentes eu ouvi atentamente é a sustentação oral ofertada pelo nobre advogado no entanto eu discordo com todo respeito ao doutor Janos eu discordo de suas ponderações em primeiro lugar porque no dia do fato a vítima segundo suas declarações na polícia foram abordadas por três indivíduos estando um deles armado no caso segundo o relato da própria vítima era o ora paciente o Antônio Cristóvão Araújo que se que estava portando uma arma no entanto não há que se falar em não culpabilidade ou não 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 culpabilidade do ora paciente porque também não há de ser discutido na via estreita do habeas corpus segundo o nobre advogado ele afirma em primeiro lugar que o que não há que a prisão preventiva não fora devidamente fundamentada no entanto excelência eu discordo do nobre advogado pelo fato de o respeitado o juiz de primeira instância ele de forma concreta ele fundamentou devidamente a prisão preventiva na garantia da ordem pública na aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal e todos nós sabemos que o juiz dada a proximidade com os fatos com o réu com o processo com as vítimas é quem melhor se adequa para que nós tenhamos uma uma noção dos fatos os quais levaram aquele magistrado a decretar uma prisão preventiva em segundo lugar temos também a afirmar que já existe uma audiência designada para data recente em terceiro lugar alega o advogado que o paciente tem condições favoráveis como ocupação lícita residência fixa e outras no entanto todos nós sabemos que a doutrina e a jurisprudência dominante são unânios em afirmarem que as condições favoráveis do réu como residência fixa ocupação lícita a falta de antecedentes não obstam a custódia preventiva desde que existam outros elementos que gerem a custódia cautelar requer também o advogado do paciente que a prisão preventiva seja não que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão no entanto excelentes nós também não vislumbramos motivos para aplicação de medidas cautelares porque ainda estão presentes as razões que decretaram a prisão preventiva do hora paciente ademais ademais que informar que se está havendo alongamento ou demora processual este ato este fato essa demora é atribuída ao paciente porque quando quando foi citado ele em 24 de 11 de 2021 ele permaneceu silente o que resultou em nomeação de defensor público para para patrocinar a sua defesa e apenas em 19 de janeiro de 2022 ele constituiu um advogado particular que apresentou resposta à acusação apenas em 3 de fevereiro de 2022 mais de dois meses após o ato citatório além disso uma das audiências demorou a se realizar porque o advogado do paciente não compareceu ao ato dando alongando-se ainda mais a instrução criminal então excelentes tais fatos contribuíram para o alongamento da marcha processual o que por óbvio não pode ser aproveitada por quem lhe deu causa então excelentes esse é o relato dos fatos que ocorreram o Ministério Público aliás o procurador de justiça a qual subscreveu o parecer foi pelo conhecimento parcial do mandamos porque quanto ao pedido de trancamento de negativa de autoria como já dito o HC não é ação própria para se trancar um processo pelo fato de ser uma via estreita e célere então quanto a esse fato somos pelo não conhecimento e quanto às demais postulações essas devem ser conhecidas no entanto denegadas é o que eu tinha a dizer e o meu muito obrigado obrigada doutora Vera e eu devolvo a palavra ao relator desembargador Benedito Helder obrigado excelência inicialmente eu quero parabenizar o doutor advogado doutor Janos ouve né pela sua sustentação oral que muito o recomenda na verdade ele fez um esforço eu diria hercúleo para defender o seu constituinte tanto mais no quadro descrito nos autos que é completamente eu diria desfavorável ao seu cliente né então dito isto sem mais delongas eu peço licença para ler o projeto de emenda que eu submeto a apreciação dos eminentes pares emenda habeas corpus criminal penal e processo penal artigo 157 parágrafo segundo inciso 2 combinado com parágrafo segundo a inciso 1 do código penal visão em flagrante convertida em preventiva 1 tese de excesso de prazo na formação da culpa não acolhimento não verificada desídia imputável ao estado juiz inexistência de indevida letargia na condução do feito análise global dos prazos ausência de afronta ao princípio da razoabilidade encerramento da instrução processual designado para data recente entretanto adiado em razão de pedido da defesa ausência de constrangimento ilegal dois tese de negativo de autoria não conhecimento inadequação da via eleita matéria que demanda revolvimento pático probatório incabível em sede mandamos ausência de prova pré-constituída e irrefutável do direito alegado precedentes constrangimento ilegal não configurado três alegação de condições pessoais favoráveis que não são suficientes por si só para autorizar a concessão da liberdade provisória ordem parcialmente conhecida e na extensão conhecida denegada obrigada desembargador benedito helder votam com vossa excelência o desembargador sérgio e a desembargadora ilna desembargador sérgio como vota acompanha presidente integralmente obrigada desembargador sérgio desembargadora ilna como vota vossa excelência desembargadora ilna como vota vossa excelência acompanho integralmente o voto do relator excelência obrigada desembargadora e eu anuncio o resultado por unanimidade ordem parcialmente conhecida e denegada então nós passamos agora para o número seis da lista das sustentações orais é o hpc 062 1437 06 da relatoria do desembargador sérgio parente o advogado é o doutor felipe teixeira dobel ou dobel eu não sei qual é a pronúncia doutor felipe felipe teixeira dobel benigno boa tarde doutor felipe boa tarde excelência então agora eu ouvi da voz de vossa excelência sabendo que seu som está perfeito eu passo então a palavra ao desembargador sérgio para a leitura do relator grato grato pela pela palavra presidente seria seria o 0621 437 06 2023 não é isso exatamente 0621 437 06 2023 o número 13 do roteiro pois não então peço licença aqui para ler o relatório trata-se de ação de habeas corpus com pedido em caráter liminar impetrado por Felipe Teixeira dobel benigno em favor de FJR contra ato do excelentíssimo juiz de direito da primeira vara da comarca de Xadá dos alçação penal número 0201 03535 2022 informa impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 27 de novembro de 2022 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157 parágrafo 2 inciso 2 e 7 e artigo 288 ambos do código penal folhas 144 a 145 dos autos de origem defende o impetrante que o pedido de prisão solicitado pelo delegado de polícia se deu após uma única tentativa sem êxito de localização do paciente sustenta o excesso de prazo vez que o paciente encontra-se preso há mais de dois meses e dez dias sem ter sido citado informa ainda que o paciente não representa nenhum risco à investigação ou instituição criminal vez que o suposto crime ocorreu há mais de um ano e seis meses antes da prisão do paciente destacou o impetrante que o paciente é primário possui bons antecedentes criminais profissão lícita e endereço fixo alega ainda o impetrante a ausência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão conclui postulando a concessão da ordem liminarmente e no mérito sua confirmação com a expedição do competente alvará de soltura subsidiariamente pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão como monitoramento eletrônico documentos anexados às folhas 13 a 15 e autodestribuídos à minha relatoria em 6 de fevereiro de 2023 por equidade conforme o termo de distribuição de folhas 17 decisão interlocutória proferida às folhas 18 a 19 indeferindo a medida liminar por não vislumbrar o fumo bonil desnecessário à sua concessão às folhas 23 a 28 constam as informações do juiz originário relatando o andamento profissional processual encaminhados à procuradoria geral de justiça os autos retornaram comparecer à costa das folhas 34 a 42 manifestando-se pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pela denegação da ordem devolva a palavra ao presidente esse é o relatório obrigada desembargador Sérgio e eu passo a palavra para o doutor Felipe Teixeira Dobel benigno pelo tempo regulamentar vossa excelência tem a palavra o Felipe está sem o som está desligado seu microfone perdão excelências você consegue me ouvir agora está perfeito pronto boa tarde primeiramente saúdo desembargador presidente desembargador relator eminentes pares membros do ministério público demais colegas advogados que estão aqui conosco em resumo excelências os fatos relativos a esse processo se deram da seguinte maneira segundo o que se extrai do inquérito policial e da peça da denúncia o paciente está sendo acusado do crime de roubo de roubo com as majorantes do inciso segundo e inciso sexto por estar acompanhado de mais um compasso e pelo uso de arma branca de acordo com os autos foram subtraídos da vítima numa situação uma motocicleta Honda 160 uma brose e uma quantia de 8 mil reais e acompanhado disso em outra situação no processo informa que houve um segundo roubo de uma outra motocicleta em outro local em outra data em nenhuma das ocasiões houve prisão em flagrante em continuidade no processo foi afirmado no depoimento policial em sede de inquérito que em um dado momento após os relatos das vítimas acerca desses roubos que dessas motocicletas e dos demais bem subtraídos fez com que a força policial fosse indiligência atrás do dos acusados por meio de informações prestadas pelas vítimas em um dado momento houve uma perseguição a motocicleta que estava sem placa que estava uma pessoa pilotando e outros dois na garupa um dos garupeiros saltou da moto e derrubou seus documentos em que lá possuía uma carteira de identificação que era de Francisco Edson a partir dele foi encontrar e nas oitivas desse acusado a polícia perguntou sobre o paciente em questão que é o Francisco Josué Ribeiro de acordo com os fatos o outro acusado desse mesmo crime confirmou que o seu comparsa depois de muita pressão policial confirmou que o Francisco Josué Ribeiro era o seu comparsa nessa atividade criminosa certo ressalta-se excelências que o não foi confirmado pela polícia em momento algum que o os roubos foram praticados pelo Josué Francisco Josué Ribeiro tampouco que era ele que estava pilotando ou que seria o segundo garupeiro da moto de onde saltou o Francisco Edson certo ele tampouco foi identificado pelas vítimas nenhuma das vítimas identificou os autores desse suposto assalto então extrai-se dos autos que a única menção ao Josué é feito é feita por uma delação digamos assim de um dos acusados dessa prática criminosa que é uma prova muito frágil indício muito superficial para que seja a imputação desse réu do paciente ao crime que está sendo narrado esse é um ponto muito fundamental para que considere-se essa prisão preventiva ilegal um outro ponto para ser considerado nesse caso é que a prisão preventiva de acordo com a decisão interlocutória de folha 75 a 84 dos autos do processo principal onde foi determinada essa prisão preventiva se deu fundamentada contundentemente na questão de que for expedido um mandado de notificação pela delegacia para que houvesse a oitiva do Josué acerca dos fatos narrados e que ele recebeu e foi inerte e se quedou inerte não tendo ido prestar os esclarecimentos desobedecendo uma ordem das autoridades excelência isso não pode se comprovar de acordo com a leitura aqui do processo na íntegra não tem local algum comprovando que esse mandado estava sendo processado ou procurado pela polícia para prestar os esclarecimentos doutor Felipe o seu áudio parou por uns dois ou três segundos se o senhor quiser voltar seu tempo está parado aqui conseguem me ouvir agora não sei que o áudio parou voltando aqui alguns momentos da linha do tempo não se tem excelências em local nenhum do processo a comprovação de que o paciente está tentando se esquivar das suas obrigações não comprova-se que ele foi notificado pela polícia para prestar esclarecimentos não comprova sequer que ele recebesse mandado de notificação para comparecer em delegacia para elucidar esses fatos aliada ao fato de que ninguém o reconhece nem as vítimas nem os policiais ele foi apenas apontado pelo suposto comparsa são provas muito frágeis para fundamentar uma prisão preventiva e é por isso que essa prisão é manifestamente ilegal em terceiro ponto o senhor francisco josué ribeiro na época desse suposto fato para ter imputado a ele ele era menor de 21 anos sempre teve residência física e é trabalhador trabalha com agricultura mora no sertão de quixadá e temos elementos suficientes para sustentar o habeas corpus impetrado requerendo no final a reforma dessa decisão que decretou a sua prisão preventiva para concedê-la a liberdade com ou sem as medidas cautelares diversas da prisão essa é o meu a minha sustentação excelências obrigada doutor Felipe e eu passo a palavra para a doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão doutora Vera Lúcia perdão doutora Vanja pois não que o áudio estivesse ligado excelentíssima senhora desembargadora presidente desta câmara doutora Vanja Continelli Contes desembargadora doutora Maria Ilna Castro desembargador doutor Sérgio Luiz Arruda Parente desembargadora desembargador doutor Eduardo Torcuado Escosta Fava desembargador doutor Benedito Helder doutor defensoria pública doutora Ana Lídia doutora Lígia doutora Ana Mélia nobre advogado doutor Felipe Teixeira doutora Ana Mélia todos aqueles que nos ouvem e que nos veem excelentes eu ouvi as ponderações do do nobre advogado no entanto segundo relatam os autos no dia do fato o o paciente e seus compartas bateram na porta da residência da vítima e após ali entrarem adentrarem passaram a perpetrar agressões contra a mesma eu vou ler aqui pedir a permissão de vossas excelências para ler aqui um pequeno trecho da dos autos de decreto da prisão preventiva fora paciente no caso no caso selado em comparsaria os acusados chegaram à casa da vítima desferiram chutes na porta que foi aberta utilizando arma branca do tipo facão para intimidar a vítima que por sua vez ao esboçar a reação chegou a ser imobilizado por trás e amarrado vindo ainda a ser atingido com golpes de arma branca na cabeça e na perna para dificultar o reconhecimento e a elucidação do crime utilizavam máscaras que acobertavam o rosto dos mesmos acrescenta-se que os acusados foram perseguidos por ocasião do cometimento de um delito de outro delito qual seja o de uma motocicleta brosco ou preta localidade de maravilha zona rural do município de Choró ora representado o ora representado deixou cair uma carteira reservista e um CPF e um CPF em nome de Francisco Edson de Souza conhecido na região por Edgin então excelentes na ocasião o ora paciente por intermédio de seu advogado ele em primeiro lugar ele alega que está havendo excesso de prazo na formação da culpa no entanto tal requerimento não poderá prosperar porque ele não comprovar que o tal postulação fora apresentada no juízo a qual então quanto a este ponto caracteriza-se supressão de instância pelo que nesse caso o presente HC não deve ser conhecido em segundo lugar alega o impetrante que está havendo não alega o impetrante que estão ausentes os fundamentos e pressupostos para decretação da prisão da prisão preventiva não estando esta devidamente fundamentada no entanto excelência acrescente-se que a decisão do juízo de piso está devidamente fundamentada em elementos concretos para garantia da ordem pública da instrução criminal e da aplicação da lei penal ouvindo ressaltarmos que naquela localidade onde ocorreu o fato delituoso tem-se que várias motos foram subtraídas de seus proprietários tudo indicando que ali existiu uma associação criminosa tendente a subtrair tais veículos de seus proprietários alega ainda o hora paciente que o paciente tem condições favoráveis para responder solto o hora o processo que ora se instalou contra o mesmo no entanto todos nós sabemos que as condições favoráveis tais como residência ocupação lícita emprego endereço certo não obstam a decretação de um da prisão preventiva desde que existentes outros motivos para que a custódia seja decretada solicita ainda o paciente a substituição da prisão da prisão por medidas cautelares no entanto excelência também não há possibilidade de que esse pleito seja deferido vez que ainda estão presentes os motivos para a decretação da prisão preventiva qual seja a garantia da ordem pública o fato de se evitar que sejam praticadas outras infrações penais principalmente de roubo de veículos tais como motocicletas como também para a devida aplicação da lei o o paciente ele fora denunciado por roubo majorado pelo concurso de armas de agentes e emprego de arma de fogo e também por associação criminosa dois delitos de suma gravidade e que soltos se solto ele poderá perturbar a ordem pública praticando outras infrações e ameaçar outras vítimas como fez neste procedimento que como a vítima logo de início a vítima tentou esboçar a reação o os o paciente o comparsa ainda chegaram a imobilizar a vítima e amarrá-la para que ela não esboçasse qualquer mais outra reação então para eu vou ler aqui a emenda existente no no parecer a Bias Portos roubo majorado pelo concurso de agentes emprego de arma branca e associação criminosa alegação de constrangimento ilegal o processo de prazo na formação da culpa ausência de comprovação da submissão da matéria ao juízo a cor impossibilidade impossibilidade do conhecimento sob pena de supressão de instância ausência de manifesta ilegalidade a possibilitar a concessão da ordem de ofício processo que vem sendo devidamente impulsionado pretensa ausência de contemporaneidade da segregação com os fatos requisitos que se relacionam com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa não acolhimento alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da prisão preventiva e de seus requisitos autorizadores segregação cautelar amparada na gravidade do crime não acolhimento alegação de condições pessoais favoráveis que autorizam a soltura elementos que por si sós não obstam a segregação quando presentes os requisitos para tanto leitos subsidiários de concessão da ordem diversas leitos subsidiários de concessão da ordem mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão insuficiência das medidas menos gravosas parecer pelo parcial conhecimento do habeas fortes e na parte conhecida pela denegação da ordem temos ainda a dizer que autoridade coatora ela vem empreendendo todos os esforços necessários vem demonstrando impulso e celeridade na condução do feito compatíveis com o ordenamento processual vigente portanto excelente somos pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pela denegação era o que eu tinha a mencionar muito obrigada obrigada doutora Vera e eu devolvo a palavra ao relator desembargador Sérgio Parente muito grato presidente parabenizando o doutor Felipe e a representante do ministério público doutora Vera Lúcia pelas manifestações eu devo eu devo iniciar aqui fazendo uma observação de que essa tese de cesto de prazo não foi aventada pelo impetrante em primeiro grau mas mesmo assim como você fala de habeas corpus a gente sempre examina a regularidade ou não da 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 prisão e é no sentido de de verificar eventual constrangimento ilegal mas nesse caso aqui o ministério público ofereceu denúncia em desfavor do paciente do correu em 23 de maio de 2022 essa denúncia foi recebida em 31 de maio de 2022 com determinação de citação dos acusados para apresentar as respostas da acusação folha 6667 em 31 de maio de 2022 foi determinada a prisão preventiva dos acusados o correu foi preso em 4 de maio de 2022 e o paciente em 27 de maio de 2022 o correu foi citado em 17 de maio de 2022 e apresentou resposta da acusação em 11 de janeiro de 2023 o paciente foi citado em 28 de fevereiro de 2023 e apresentou resposta da acusação em 8 de maio de 2023 em 21 do 3 de 2023 o magistrado de origem ratificou o recebimento da denúncia e determinou a designação de data para a realização de audiência de instrução e julgamento dessa forma em virtude da cronologia dos atos praticados após a prisão do paciente o uso de responsabilidade do magistrado foram proferidos até com certa agilidade seguido das intimações necessárias por parte da secretaria de vara e embora tenha transcorrido três meses desde a efetivação da prisão preventiva do paciente entendo não restar configurado o incerto de prazo que venha conceder sua liberdade não há morosidade desídeo ou mesmo demora injustificado no dirinho da ação penal em face do paciente considerando a complexidade do feito a pluralidade de réus bem como a recente prisão do mesmo atraindo a incidência da súmula número 15 do TJCE com relação a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva com o crime supostamente praticado o pedido não merece acolhimento é que o princípio da contemporaneidade especialmente referido pelo pacote anticrime não aduz uma proibição de prisão preventiva por fatos delituosos cometidos a considerável lapso temporal mas sim determina que os requisitos do decreto preventivo devem ser contemporâneos à referida prisão não há que se falar em ausência de contemporaneidade se a segregação cautelar foi decretada em decisão motivada na época da prática do fato delitivo ou da situação processual que ensejou o decreto prisional no caso dos autos a decisão que entendeu pela decretação da prisão preventiva trouxe fundamentação atual quanto à necessidade da aplicação especialmente a razão da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal bem como diante do risco de reiteração delitiva não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida tendo em vista que permanecem presentes os motivos que fundamentaram a necessidade de decretação da prisão preventiva estou lembrando aqui que o patrono falou aqui em negativa de autoria mas essa questão dessa tese não resta no habeas corpus e mesmo assim é uma matéria de mérito eu quero dizer que ao contrário do que foi colocado ou me perdoe eu posso estar me equivocando mas houve um reconhecimento de uma testemunha tudo bem por uma foto mas tem aqui uma manifestação nesse sentido e o habeas corpus eu entendo não pode ingressar nessa série de mérito porque senão a gente acaba prejudicando o andamento do feito e até do próprio processo eu gostaria de continuar aqui dizendo que a prisão do paciente não foi decretada unicamente pelo fato dele não ter atendido a intimação policial tendo a autoridade dita coatora decretado a custódia cautelar também com fundamento na gravidade em concreto do delito e no temor das próprias vítimas em razão de os crimes terem sido praticados com uso de arma de fogo tais argumentos pois são idôneos e podem sim levar a decretação da prisão preventiva para conveniência da justiça criminal garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal acerca do fumo com isso delito enquanto provava a ocorrência de um delito e pressuposto qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal verifica-se que a autoridade dita coatora apontou a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva com alicerce nas provas escolhidas durante o inquérito policial em especial a recuperação do veículo ao ato de apresentação e apreensão das declarações da vítima e o interrogatório do Correio em relação ao perículo libertatis constata-se que a autoridade impetrada ressaltou a necessidade de constituição para conveniência da justiça criminal e garantia da ordem pública diante da gravidade em concreto dos delitos vezes que foram cometidos sob o uso de uma arma branca tipo facão eu estava achando estranho porque consta inclusive que houve uma pancada na vítima com esse facão ademais a decisão também foi fundamentada na garantia da aplicação da lei penal desde que o paciente foi intimado para prestar esclarecimento na delegacia falou de 39 dos autos de origem entretanto não atendeu ao chamado da autoridade policial e mesmo com a decretação de sua prisão preventiva foi preso somente após seis meses tal atitude que denota sem sombra de dúvidas o potencial risco de um paciente acabar se furtando de futura punição pela prática do presente da elite caso seja colocado em liberdade nesse sentido a súmula 2 do tribunal de justiça do estado de ceará portanto é imperioso constatar que a decisão da regastada se encontra devidamente fundamentada já que estão presentes os requisitos alineados no artigo 312 do processo penal especialmente quanto a necessidade de garantia da conveniência da ação criminal da aplicação da OE Penal e da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito supostamente cometido pelo paciente bem como pelo fato de o paciente ter permanecido em um local incerto e não sabido então dessa forma venha para ler somente a emenda que é a proposição concreta do meu voto o CAPT aqui habeas corpus penal e processual penal roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca acumulado com associação criminosa ambos o Código Penal brasileiro prisão preventiva um tese de cesso de prazo na formação da culpa não conhecimento supressão de instância não submissão da matéria ao juízo de primeiro grau análise de ofício não constatação de cesso aplicação da súmula 15 do TJCE para paciente preso há três meses já foi citado e apresentou resposta à acusação réu que permaneceu em local incerto e não sabido magistrado que tem dado andamento ao feito tese de ausência de contemporaneidade inviabilidade prisão decretada em razão dos indiscolidos durante a perseguição criminal prisão fundamentada na garantia da ordem pública aplicação da lei penal e da ação criminal tese de carência de fundamentação da prisão preventiva e ausência dos requisitos em ocorrência presença dos requisitos do artigo 312 do CTP necessidade de garantia da ordem pública decisão devidamente fundamentada motivação idônea garantia da ordem pública gravidade inconcreta do delito garantia da aplicação da lei penal paciente que não atendeu o chamado da autoridade policial e permaneceu em local incerto e não sabido conveniência da ação criminal temor das vítimas insuficiência das medidas cauteladas diversas da prisão condições pessoais favoráveis por si sós são insuficientes para autorizar a concessão da liberdade provisória ordem parcialmente conhecida e nessa extensão denegada então é assim que me manifesto presidente e lhe devolvo a palavra obrigada desembargador Sérgio votamos desembargadora Ilna e eu desembargadora Ilna como vota vossa excelência meu voto é acompanhando o voto do relator integralmente obrigada desembargadora Ilna e eu também ratifico o voto já lançado no sistema acompanhando o relator presidente peço só licença porque eu detectei um equívoco sobre arma de fogo eu até comentei aqui eu só peço permissão para corrigir isso na descrição porque foi realmente um equívoco eu entendi e no voto está bastante claro está bastante claro está bastante claro que é uma arma branca ele foi golpeado na cabeça e nas pernas então eu anuncio eu não sei o que é a decisão por unanimidade ordem parcialmente conhecida e denegada doutor Felipe muito obrigada pela sua presença e até uma próxima vez antes de chamar obrigado excelência tudo de bom ótimo semana pois não doutor Felipe tudo de bom antes de chamar o próximo processo eu peço licença e ao mesmo tempo desculpas a estudante de direito Elisângela Gomes Façanha eu julguei que ela fosse algum familiar e aí não fiz o anúncio fiz apenas o cumprimento formal mas agora faço aqui formalmente o anúncio da sua presença lhe dando as boas-vindas sempre que quiser esteja presente aqui conosco será sempre uma satisfação e agora então eu anuncio o número 7 eu chamo o número 7 da lista das sustentações é o agravo de execução 8.144 84 2.023 da minha relatoria e o advogado é o doutor Luiz Felipe Damasceno Souza que eu já vi aqui na tela boa tarde doutor Luiz Damasceno o senhor está com o som desligado Olá doutora boa tarde boa tarde doutor Luiz doutora Vera esse agravo de execução ele foi agilizado pelo Ministério Público e eu indago a doutora Vera e ao doutor Luiz se desejam de fato fazer a sustentação oral porque eu estou improvendo o recurso do Ministério Público de minha parte excelente eu dispenso a sustentação tendo em vista o que vossa excelência acabou de proclamar ok doutora Vera o som da senhora está desligado excelência não já que vossa excelência já proferiu a sua decisão eu dispenso eu dispenso então obrigada doutora as sustentações orais então eu vou ler apenas a emenda é é é penal processo penal execução penal agravo de execução insurgência ministerial face a concessão de regime semiaberto harmonizado súmula vinculante 53 do STF possibilidade de manutenção da decisão agravada apenado solto há mais de 10 anos indicativo de retomada do convívio em sociedade determinação de reconhecimento recolhimento ao cárcere medida excessivamente gravosa nesse momento necessidade de aguardar o retorno de mandato de averiguação de emprego para adequada análise de manutenção da medida frente aos parâmetros estabelecidos no R.E. número 641-320 do Rio Grande do Sul recurso conhecido e improvido com determinação votam comigo nesse agravo o desembargador Eduardo Escoça Fábio desembargador Benedito Helder desembargador Eduardo como vota vossa excelência acompanho vossa excelência obrigada desembargador Benedito Helder eu também acompanho o voto de vossa excelência muito obrigada e eu anuncio o resultado decisão por unanimidade de recurso improvido com determinações obrigada doutor Luiz Francisco Damasceno Souza obrigado doutora só fazer os cumprimentos de estilos a todos os pares de vossa excelência aos advogados presentes a doutora Vera Lúcia e boa tarde a todos boa tarde e eu chamo então o número 8 é a apelação 0051 469 10 o número 55 da pauta e a relatoria é do desembargador Sérgio Parente o advogado é a doutora Raianei Mourão Alves boa tarde doutora Raianei boa tarde desembargadora Vanda seja muito bem-vinda doutora Raianei e eu passo então a palavra ao desembargador Sérgio Parente pois não doutora Raianei muito boa tarde seja bem-vinda e eu aproveito para indagar tanto a senhora quanto a doutora Vera tendo em vista que nós passamos agora para as apelações e o relatório já foi publicado se a senhora dispensa a leitura do relatório sim excelência por mim sem problema excelência eu dispenso também pois não doutora Raianei eu estou aqui querendo antecipar aqui uma parte do voto mas não sei se deva fazer porque a senhora pugnou pela questão da absolvição mas de qualquer forma houve um acolhimento do seu pedido em relação a pena e eu vou correr o risco aqui de indagar se a senhora em razão disso quer que eu me diga enquanto a pena ficou quero sim seria importante avalia-se se há necessidade ou não de fazer a sentação oral porque muitas vezes como advogado uma tese é mais forte outra não é e como a senhora está sempre por aqui sabe como a gente age eu me senti aqui com a maior tranquilidade de lhe fazer essa colocação com a minha apreciação a pena ficou em nove anos um mês e quinze dias de recusão e vinte e um dias de multa essa pena havia sido fixada em quinze anos de recusão trinta e quatro dias multas em regime inicial fechado ele continua ele continua fechado né obviamente e e o resultado seria esse né é diante dessa dessa constatação e acolhimento né de que a senhora se ouve muito bem no seu recurso a senhora tem interesse de fazer a sustentação oral fique completamente à vontade mas mas eu não podia deixar de 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 lhe dizer já lenta é cípulo né essa pronto doutor Sérgio eu gostaria só de saber do senhor se durante a comutação dessa pena vossa excelência já levou em consideração o tempo que ele ficou preso preventivamente se houve alguma detração nesse porque via de regra essa detração né a gente não faz aqui em segundo grau eu posso eu posso eu posso eu posso ler aqui pra 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 senhora ficar mais tranquila já que já que eu tô anunciando e acho que porque dentro desses termos né eu gostaria mesmo assim de sustentar porque assim tem pontos muito muito obscuros nesse processo tá bom então então tranquilo eu só só tomei essa essa atitude até arriscando um pouco como 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 lhe disse porque foi foi o seu pedido foi muito enfático em relação a essa essa questão né da da verificação aí da pena e por isso que eu me poscionei assim então eu passo a palavra a presidente já que já que ambos abriram mão da leitura do relatório obrigada desembargador Sérgio e eu passo então a palavra a doutora Raianei Moura Alves pelo tempo regulamentar vossa excelência tem a palavra doutora Raianei muito obrigada eu já inicio aqui agradecendo ao doutor Sérgio pelas primeiras considerações mas assim esse processo pra mim doutor Sérgio é um processo muito importante né inclusive eu saí de um repouso médico de uma gravidez apenas né e exclusivamente pra me dedicar a essa sustentação oral de hoje né porque é um processo que eu já venho batalhando há mais de um ano inclusive eu já passei pela análise de um abespops com vossa excelência acerca desse mesmo caso né então aproveito aqui a oportunidade pra cumprimentar a presidente desta câmara a doutora Vanja mais uma vez ao doutor Sérgio ao doutor Ibiapina aos demais desembargadores da câmara a doutora Vera representante do ministério público aos servidores da da justiça dessa câmara na pessoa da doutora Amélia que sempre nos acolhe muita né muita empatia né aos demais colegas advogados a estagiária presente citada pela doutora Vanja a representante da defessoria pública e a todos que se encontram aqui hoje presentes nessa sessão ordinária inicialmente enfatizo que se trata aqui de um caso de roubo né que data do dia do suposto o fato do dia 3 de novembro de 2021 né data que o apelante se encontra preso desde então os fatos assim de uma forma bem breve trata-se de um delito de roubo de dois celulares perpetrado em desfavor de duas vítimas teria supostamente ocorrido na na companhia em um momento posterior no apoio de outros menores razão pela qual também foi denunciado o apelante pelo crime de corrupção de menores dentro disso o apelante foi condenado a uma reprimenda por esse roubo de dois celulares né pelo juiz da comarca de São Benedito a uma pena de 15 anos em regime inicialmente fechado o apelante assim contra eu concluí dessa pena né mas não conformados esta defesa com a sentença prolatada apresentamos apelação e agora né estou aqui na presença de vossas excelências pra sustentar as razões do nosso inconformismo né eu acredito que vossas excelências tenham com muito zelo analisado este processo e lido né as razões expostas na apelação eu acredito né como já bem dito pelo doutor SES que o voto de vossas excelências já foram lançados mas mesmo assim né eu sei que já é o cotidiano de vossas excelências sempre né ouvirem com atenção todos os advogados né que se prestam a esse momento né então assim mesmo com o lançamento dos votos né eu gostaria né de aqui pedir a atenção dos embarcadores né aos roubos da defesa desse paciente desse jovem que se encontra preso sob a aquisação de roubo e corrupção de menores o primeiro ponto excelência que eu trouxe pra análise foi a questão da nulidade desse processo da nulidade dessa ação penal em razão do reconhecimento do acusado é todos os dias né nós observamos decisões notícias né da alçada do superior tribunal de justiça né sobretudo do ministro Schietti quando é traz né atona a questão do artigo 226 do código de processo penal a cada dia mais né é a jurisprudência né nos deixa ciente de que o artigo 226 do código de processo penal não é mera recomendação que deve ser observada né da maneira que o agente público entender que deve ou que consegue observar né não é assim que a nossa jurisprudência ela vem se firmando e já se firmou como eu citei anteriormente neste processo vossas excelências puderam ver que após o ocorrido as vítimas acionaram a polícia militar né eu sou uma pessoa que eu sou muito admiradora do trabalho da polícia militar dos bons policiais e ao acionarem a APM né e os policiais chegaram até as vítimas né logo lhes foram mostrados né a fotografia exclusiva do apenado né ao serem serem é perguntadas né pelos policiais mínimas características ali do acusado né as vítimas disseram as características que puderam ver através da viseira do capacete porque segundo elas o determinado acusado estava usando o capacete então ali pelos mínimos detalhes que as vítimas descreveram a polícia desde logo mostrou única e exclusivamente como dito inclusive pelas vítimas pelo policial de naivo nos depoimentos que eu transcrevi né e aqui eu não tem necessidade de leitura porque está transcrito aí na peça é há né provas evidentes de que foi mostrado única e exclusivamente as vítimas a foto do Antônio N né o policial de naílto né ele até diz em seu depoimento que já haviam né conversas de que o Enio estaria de alguma forma envolvido na prática de alguns roubos que estavam acontecendo naquela região né então em razão disso eles já foram preparados né com esse arcabouço de provas não estou dizendo aqui que foi produzido prova pela polícia contra o acusado mas eles já foram preparados com essas fotos do Enio né mostraram a vítima que querendo ou não ali naquela situação né se vê naquele momento ali de tensão e apontou como realmente sendo aquele da foto a pessoa que teria supostamente cometido o roubo mesmo as vítimas deixando claro né que puderam ver apenas os olhos do acusado pela viseira do capacete que ele estaria usando e que a ação foi bastante rápida outro ponto importante excelência é que o policial de Nailto deixou claro e explícito ser uma prática comum né em alguns locais do interior a não observância do dispositivo né o que está disposto lá no artigo 226 pois como ele mesmo disse as ações de prender e determinar acusado são muito rápidas como ele me disse na audiência doutora é muito rápido não tem como você seguir né o que está ali disposto e nesse caso excelência o Enio foi conduzido a DP a delegacia de polícia haviam condições não era impossível havia mais do que condições da realização desse reconhecimento de forma válida por que que se diz que há condições né por que ele foi levado a delegacia de polícia né lá haviam outras pessoas supostamente envolvidas nesse crime né inclusive os menores também estavam lá e as vítimas mesmo dizem disseram durante a audiência né que em momento algum lá durante a permanência delas na delegacia de polícia né foram realizados qualquer espécie de reconhecimento em relação ao acusado mesmo tendo condições mesmo tendo condições para isso né outro fato né que que muito nos deixa inconformado é o fato de que os celulares que foram subtraídos das vítimas né foram encontrados em um local enterrado não foram encontrados nada com o Enio inclusive os policiais se dirigiram logo após pouco tempo depois a realização desses fatos a casa do Enio lá o encontraram com sua família tranquilo não houve resistência por parte do Enio o Enio não tinha com ele qualquer elemento seja de vestimenta de capacete de motocicleta dos bens subtraídos sob sua guarda não tinha nada absolutamente nada que pudesse levar o Enio a autoria daquele delito salvo os depoimentos dos menores que suscitaram durante a oitiva deles que havia sido o Enio que tinha entregado esses aparelhos para eles e eles tinham enterrado e aí a gente vê uma incongruência em razão do pouco espaço de tempo ali que tudo aconteceu que teria teria supostamente dado o Enio se desfazer de tudo que havia sido utilizado nesse roubo dele ficar tranquilamente em casa dele repassar esses aparelhos para os menores dos menores enterraram de ser efetuada essa prisão flagrante ali tudo nesse tempo tão curto razão pela qual nos traz a sensação de que houve ali uma falta de esmero e de zelo da polícia militar em tentar de fato achar o culpado pela propagação daquele crime de roubo como eu disse nas minhas razões não se pode reconhecer a todo custo para responder a saciedade da prática de roubos que estava acontecendo naquela região e muito menos se reconhecer de qualquer jeito como eu já havia e já falei no início da minha sustentação o reconhecimento dentro dos padrões do artigo 226 do Código de Processo Penal é mais do que uma exigência que deve ser seguida é uma garantia ao acusado de qualquer crime que ele vai ali passar pelo crivo do procedimento que está descrito naquele artigo 226 quando dá sua possibilidade que é no caso aqui houve totais condições para tanto então dentro de tudo isso excelência outro ponto que nos chama muito a atenção também que até isso que a defesa levanta que não houve de fato o seguimento do artigo 226 foi corroborado pelo próprio juiz de São Benedito ao sentenciar na parte em que ele diz que houve que houve ainda que minimamente a observância do artigo 226 o artigo 226 não está ali para ser seguido de forma mínima ele tem que ser seguido como deve ser eu não devo seguir algumas coisas do artigo 226 eu devo seguir o artigo 226 já chegando quase aqui ao final então essa decisão do próprio juiz de piso já deixa ali claro que não houve de fato a observância do artigo 226 como ele deve ser razão pela qual a nulidade ela é latente o Enio não praticou isso o Enio sempre diz que é inocente o Enio perdeu o nascimento do seu filho em razão dessa injusta acusação nunca viu seu filho desde o seu nascimento e outro ponto importante já passando foi a questão do concurso formal impróprio que foi reconhecido pelo juiz apenas por serem ali duas vítimas e esse tribunal já tem jurisprudência consolidada e que isso não é fundamento suficiente razão pela qual eu pedi o reconhecimento do concurso formal próprio então aí eu pedi a nulidade do reconhecimento a absolvição por causa de provas em razão do mínimo de provas que se tem contra o Enio o concurso formal próprio sendo reconhecido com a diminuição da pena mudança de regime eu agradeço o tempo concedido pelo tribunal levou a palavra a presidente obrigada obrigada doutora Raiane e eu passo então a palavra a doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão obrigada excelência excelência desembargadora provas eu vou pedir minhas desculpas hoje eu não estou muito bem além de estar gripada eu estou com dor de garganta então eu vou fazer ligeiras considerações acerca do fato como o doutor Sérgio Parente já anunciou parte do seu julgado eu vou apenas tecer breves considerações e ler a emenda excelentes ouvi atentamente as bem feitas ponderações da doutora Raiane Raiane que bem explicou a seu modo de como ocorreu o fato delituoso requerendo assim a nulidade do processo tendo em vista o fator reconhecimento por parte das vítimas no entanto excelência sabe-se que nos delitos de natureza patrimonial a palavra das vítimas é de suma importância desde que alinhadas ou corroboradas mediante outras provas juntas aos autos no entanto quanto a esse ponto nós não temos nenhuma dúvida quanto a autoria do fato delituoso aliás dos fatos delituosos porque foram roubo qualificado como também a corrupção de menores nós não temos nenhuma dúvida de que fora o ora apelante e o outro comparsa que abordaram as vítimas tomaram seus celulares ademais excelência a prova é além do reconhecimento é a prova detalhada detalhada é uniforme e ela nos leva a crer que realmente o Antônio Enio Silva Rodrigues é um dos autores do roubo eu vou passar a ler agora aqui a emenda apelação roubo qualificado corrupção de menor sentença condenatória pleito de reforma argüição de questão preliminar nulidade de prova reconhecimento do réu não observou ao disposto do artigo 226 do CPP descabimento a existência de outras provas válidas independentes e aptas a ensejar a condenação precedentes do TJ Ceará mérito 1 absorvição por insuficiência probatória inviabilidade autoria e materialidade em contexto nos autos firme declaração das vítimas corroborada pelos demais elementos de convicção substancioso idôneo acervo provante coligido no caderno processual reconhecimento do concurso formal próprio viabilidade mediante uma única ação foram subtraídos os bens pertencentes às vítimas diversas em um mesmo contexto prático 3 reforma na dosimetria descabimento reprimendas fixadas em obediência aos parâmetros legais 4 alteração do regime inicial de cumprimento de pena requisitos legais não preenchidos édito condenatório que se impõe parecer pelo conhecimento e parcial provimento recursal então excelências era o que eu tinha a dizer muito obrigada obrigada desembargadora Vera e eu devolvo então a palavra ao desembargador Sérgio Parente pois não presidente grato pela concessão da palavra parabenizo tanto a doutora Vera como a doutora Arnei doutora Arnei como eu disse a senhora está sempre aqui conosco e sempre com muita tranquilidade eu me parabenizo pela tranquilidade como a senhora coloca as suas razões mas eu até tinha que anotar vou ler não custa nada mas há um depoimento de uma de uma vítima que diz que o réu para não olhar para ele em momento em momento algum senão ele metia bala tem um depoimento exatamente nesse sentido então mesmo assim a própria a própria vítima diz que ele pediu para não olhar mas ela olhou e há um reconhecimento inequívoco se não me engano acho que são duas vítimas eu até anotei aqui estava sentado numa calçada quando ele chegou inclusive sozinho e há um reconhecimento inequívoco em juízo de que foi ele que praticou o delito de forma que assim não há a menor dúvida quanto a isso e havendo outras provas como estas né do reconhecimento da própria vítima inequivocamente ela diz inclusive que eu vou ler porque é uma situação que denota a gravidade com que o crime foi 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 praticado que estava junto com com a Valdissé sentada na calçada da casa ocasião que o indivíduo passou e uns dois minutos depois ele voltou e anunciou o assalto que ele estava armado que era apenas um indivíduo que chegou a reconhecer o indivíduo que ele disse para não olhar para o rosto dele se não ele ia entre aspas meter bala que reconheceu ele no momento do assalto porque apesar de ele mandar não olhar acabaram olhando e ele não estava cobrindo o rosto que foram na delegacia e a Maria Valdissé recuperou o celular que lá na delegacia reconheceu o acusado como autor do roubo que os policiais levaram ele até a delegacia e mostraram e a depoente e a depoente reconheceram que os policiais do raio disseram que já tinham recuperado o celular e levaram o acusado lá e a depoente e outra vítima reconheceram que os policiais mostraram fotos do acusado que só foi colocado ele para ser reconhecido que não conhecia o acusado que o acusado estava de capacete mas tipo assim aqui tem mas não se ele estava de viseira que só eu estou lendo como está posto que só recorda da cor da moto que o acusado é de coparda mais para moreno que reconhece o acusado presente na sala de audiência como autor do crime que o acusado falou com a depoente na delegacia dizendo que não era ele mas a depoente disse ele pois tinha olhado na minha cara ainda disse isso aqui que olhou para o rosto dele mesmo ele mandando não olhar e da mesma forma a outra testemunha aqui diz claramente que a pessoa que está na sala de audiência é o autor do crime que o acusado só levou o celular da depoente que ele não praticou violência contra a depoente que nunca tinha visto o acusado foi a primeira vez que tem certeza que tem certeza que o indivíduo presente na sala de audiência é o autor do crime praticado contra a sua pessoa então assim é realmente uma situação muito evidente quanto a questão da culpabilidade e eu vou aqui pedir permissão para ler somente o capte da emenda então ah eu queria eu queria pedir um favor também hoje eu estou terrível pedindo para emendar o voto porque realmente a senhora a senhora falou na questão da detração e geralmente é colocado no acordo que isso fica a cargo do juiz da execução e nesse não tinha e eu fui dar uma olhada e tudo então eu quero eu quero só acrescentar isso para que ela não precise fazer nenhum embargo nem embargo de declaração nesse sentido que seria mais ou menos assim devendo o juiz da execução verificar se o réu já está incluso em alguma das hipóteses previstas na lei de execução penal inclusive quanto à existência de eventual detração regressão ou progressão de regime não constou isso porque não houve um pedido nas suas razões está certo então assim mas não custa nada colocar em todos porque é nossa prática aqui de forma que eu peço essa autorização e se a senhora puder na hora da votação da H bom então então aqui emenda penal e processo penal apelação criminal roubo majorado artigo 157 segundo a inciso 1 do código penal e corrupção de menores artigo 244b do ECA recurso defensivo tese de absolvição e nulidade por ofensa ao artigo 226 do CPP impossibilidade ausência de nulidade condenação baseada em outras provas depoimento judicial das duas vítimas e de testemunha reconhecimento realizado em juízo prova suficiência de autoria e materialidade delitiva pleito de modificação da pena parcial acolhimento modificação quanto perdão pulou aqui pleito de modificação da pena parcial acolhimento modificação quanto ao concurso de crimes aplicação da regra do concurso formal próprio entre dois crimes de roubo e da regra do concurso formal próprio entre os dois crimes de corrupção de menores corrupção de menores praticada em uma segunda ação tendo o apelante corrompido dos adolescentes a praticar ato infracional análogo ao crime de receptação aplicação da regra do concurso material entre roubo e corrupção de menores crimes praticados em momentos distintos pena redimensionada recuso conhecido e parcialmente provido e aí vou ler aqui novamente para ficar claro qual seria o final da pena como eu já tinha anunciado mas não custa nada anunciar agora formalmente pronto sendo assim aplicando é o item 11 do acórdão está tudo bem explicadinho como a gente chegou a essa essa nova pena sendo assim aplicando a regra do concurso material entre os delitos de roubo e os delitos de corrupção de menores procede-se a somatória das penas totalizando a pena final o quanto de nove anos um mês e 15 dias de recusão e 21 dias multas em regime inicial fechado então dessa forma submeto aqui a votação dos meus pares presidente lhe devolvendo a palavra obrigada desembargador Sérgio votamos a desembargadora Ilna e eu e eu indago a desembargadora Ilna como vota e acrescentando o acréscimo feito pelo desembargador Sérgio a respeito do voto o adendo que ele fez agora nesse momento desembargadora Ilna desembargadora Ilna o áudio de vossa excelência está desligado melhorou agora agora estamos ouvindo vossa excelência eu acompanho o voto o relator integralmente entendi inclusive com o acréscimo feito agora inclusive com o acréscimo que o desembargador Sérgio Luiz parente fez agora que a detração fica a cargo do juiz da execução certo? Obrigada desembargadora Ilna muito obrigada eu também voto eu confirmo o voto já lançado no sistema e acompanho o desembargador Sérgio no acréscimo que foi feito agora nessa sessão e eu anuncio o resultado decisão por unanimidade recurso parcialmente provido doutora Rayanei muito obrigada e até uma próxima vez eu te agradeço boa tarde não tem mais nenhum processo a cargo em que a desembargadora Ilna vote como ela hoje está com a necessidade de se ausentar eu com a compreensão dos pares eu digo a vossa excelência doutora Ilna se a senhora quisesse deixar a sessão fique à vontade teremos muito prazer em continuar com a senhora aqui mas sabemos que há uma necessidade por parte de vossa excelência de se ausentar obrigado pessoal é questão de doença viu melhoras desembargadora obrigado e saúde para vocês todos obrigada desembargadora então eu chamo agora o número nove da lista das sustentações orais é a apelação 00 05 62748 2016 da minha relatoria e o advogado é o doutor Manuel José de Lima filho boa tarde doutor Manuel ouvi o doutor Manuel muito cedo aqui hoje boa tarde excelência estou ouvindo a vossa excelência ok então como é uma apelação eu indago ao senhor doutor Manuel e à doutora Vera Lúcia se há necessidade da leitura do relatório uma vez que ele já está lançado nos autos e vossa excelência e doutora Vera tiveram acesso a ele excelência eu dispenso a leitura do relatório doutor Manuel eu não escutei doutor Manuel cortou eu também dispenso excelência a leitura do relatório então obrigado então nesse caso eu passo a palavra a vossa excelência para a sua sustentação oral pelo tempo de 15 minutos conforme o relatório igreja tribunal de justiça do estado de Ceará colenda câmara criminal excelentíssima excelentíssima senhora desembargadora presidente presidente na mesma pessoa a senhora excelentíssima senhora desembargadora relatora excelentíssimo senhor desembargador revisor excelentíssimas senhoras doutoras desembargadores desembargadoras presentes excelentíssima senhora procuradora de justiça, excelentíssima senhora defensora pública, doutora Lígia, ilustríssima senhora e doutora, coordenadora da Câmara Criminal, doutora Ana Mélia, serventuária da justiça, a quem com certeza contribui para esse trabalho de forma decisiva, advogados e advogadas presentes, estagiária, estudante, presente, que foi assistida pela doutora relatora, senhores policiais e demais presentes. Excelências, trata-se de uma apelação que inicialmente se está nulidade do processo. A nulidade do processo Abinidio, desde o início, considerando que o processo foi acompanhado de advogado com todos os seus parâmetros legais, mas a súmula, ora entendida humildemente como ofendida, a 523 do Supremo Tribunal Federal, e aqui eu peço licença para ler, ela diz que no processo penal a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência se houver prejuízo para o réu. E claramente houve sim prejuízo para o réu no humilde entendimento da defesa, considerando que durante todo o processo não foram arroladas testemunhas, não foram visitadas os familiares do réu. O próprio réu não foi visitado pelos, quase todos os seus defensores. Tudo isso constituiu a questão da súmula em si, que o réu não teve aquele devido acompanhamento para que ele pudesse, sim, nesse sentido, efetivar o que determina essa súmula, que seria o prejuízo do réu. O réu só vai ter um advogado constituído na última, nas proximidades, lá no 4.2, já do seu julgamento. Mas até aí ele mudou, está tanto na apelação, como ele mudou de mundo vários advogados, inclusive advogados renunciando, uma situação que, desse ponto de vista, humildemente entende a ofensa a essa súmula. Ela deixa muito clara que não só a questão da ausência da defesa, mas sim a questão da deficiência e do humilde entendimento da defesa por conta até de falta de condições de constituir advogado. E pela dificuldade de locomoção, ou até como esse trabalho de campo que foi feito por este calzílio, fui lá na região, fui conversando com as pessoas e visitando o réu pessoalmente, isso entende que, se vossas excelências assim entenderem, caberia, sim, essa nulidade do processo para que ele fosse refeito, que ele tivesse uma oportunidade de se defender e de justificar e de tentar provar, fazer de acordo com o que determina uma necessidade da questão da defesa do contraditório, da plenitude da defesa, da busca da vaidade real. Esse seria o entendimento para essa preliminar, que seria a nulidade do processo desde o seu início. Um segundo momento, trata também aqui da questão da nulidade do júri, que é muito claro o artigo quando ele fala que, se houver os jurados votarem diferente das provas constantes nos autos, que esse júri seja nulo, que, dando uma oportunidade, seja feita um novo debate. E aqui, nesse aqui, a testemunha, Agel esteve presente, falou pessoalmente, em convicção, com clareza, ele esteve o tempo todo com o acusado. Ele falou que apenas 15 minutos, enquanto se distancia do acusado, a polícia já chega e já efetua a prisão do acusado. O acusado tem outros problemas, situação suspeita, mas o que trata aqui é de homicídio, que ocorre a vários quilômetros do local onde estavam todos aqueles familiares do acusado. E o acusado e o seu ageu, lá na certidão, que consta dos autos, no primeiro grau, ele fala claramente, ele mesmo diz, não teve condição de ele fazer esse deslocamento. Ele não teria, com 15 minutos, e lá na cidade, e cometer um crime. E tudo isso foi debatido de forma bastante insistente. E, mesmo assim, o jurado entendeu que ele era culpado. Nunca apareceu, excelências, a moto, nunca apareceu, em hipótese nenhuma, o outro, a pessoa que estaria com ele. Nunca apareceu, a arma do crime. E, todos mesmos, provando isso, o corpo de jurado, com meu respeito, com todas as vênios, entendeu que ele era culpado. E a defesa vem requerendo, nesse momento, que seja anulado o júri e seja submetido a um novo julgamento, considerando que esses elementos foram passados e não foram considerados pelo corpo de jurado. Então, aí é quando entra a questão desse pedido com base na discrepância, realmente, entre a verdade real e a verdade processual. O interesse da defesa seria buscar essa verdade. Se tem uma pessoa a quem, como conta aí da apelação, até, de certo modo, um álibi, não podemos afirmar verdadeiramente, mas existe uma pessoa que estava lá e ele trouxe esse esclarecimento e até emitiu o seu posicionamento com relação a isso. deles é impossível. Aquele rapaz esteve comigo desde a manhã toda e o fato ocorre à tarde. Então, nesse caso, a preocupação da defesa, se não entendendo pela anulidade do processo desde o início, que entenda pela anulidade do júri para que seja aventada e buscada uma nova defesa para tentar, de todo o possível, dentro dos meios legais, entender essa questão do inconformismo do acusado, nesse ponto de vista. Isso está muito claro, até porque não teve como. Se for ver todos aqueles depoimentos que já aconteceram, que consta lá da certidão no processo de primeiro grau, todos esses depoimentos, especialmente o do seu agê, o que é do Agimilo Monteiro da Silva, ele disse que ele estava o tempo todo com o acusado. E muitos outros testemunhos também falaram nesse mesmo sentido. Finalmente, no caso passado, esses dois momentos, mais uma vez aqui, vindo a vossas excelências, tanto a questão, se não entendem pela questão da anulidade, desde o início, para que seja refeito, que seja elaborado, estradas essas provas, por conta das dificuldades existentes, da própria Constituição de advogados particulares. Essa possível ofensa, a súmula 523, e também, se mesmo assim, ainda não entenderem, pelas vossas excelências, pela anulidade do júri, considerando aí a questão da discrepância entre a verdade real e a verdade processual e a busca dessa verdade real. Ainda vem a defesa, humildemente, por fim, requerer que seja considerada aí, nesse ponto de vista, peço por ter licença para ler aqui, no caso, seria considerado o princípio da oportunidade, do que se espera da humildade de defesa do Carmaço Mavena, a reforma da respeitável sentença, que mesmo que, remotamente, tenha sido um pouco exasperada, mesmo que, remotamente, então, a defesa, por fim, requerer que seja reformada essa pena, porque, realmente, 24 anos, não há situações que não estejam dentro do que está sendo liberado, com essa excelência, com todas as vezes, dessa situação desse acusado, porque ele estava o tempo todo com as pessoas, se nós voltássemos lá, em todos aqueles depoimentos, em um sítio distante, vários quilômetros do local do fato, não teria como, ao mesmo tempo, portanto, os pedidos que aqui, eu reitero, eu reitero a vossa excelência, para reforçar, anulizar o processo, abenílio, né, de acordo com os argumentos que eu já trouxe aqui, para vossas excelências, não entendendo vossas excelências, pelo anulado do processo, uma nova oportunidade de investigação, que vossas excelências, entendendo pelo acolhimento da questão, da anulidade do júri, para que se tenha uma nova oportunidade de discutir a situação, e trazer com mais clareza isso, e ser até melhor entendido, do ponto de vista, humildemente aqui, pelos jurados, e, por fim, vossas excelências, não entendendo, nem pela anulidade do início, nem pela anulidade do júri, subsidiariamente, pelo princípio da oportunidade, como eu já falei, como consta da minha apelação, que vossas excelências, reforma a respeitável sentença, com a diminuição da pena do acusado, de acordo com os argumentos aqui articulados. é isso, excelência, o meu posicionamento, é o meu requerimento das vossas excelências. Obrigada, doutor Manuel Lima, e eu passo a palavra à doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão. Obrigada, excelência. Excelentíssima senhora desembargadora, doutora Evangelo Fontenelle, e mais desembargadores presentes, nobre advogado, doutor Manuel, doutor Manuel Lima, doutora Lígia, doutora Ana Mélia, todos aqueles, os eventuários da justiça, todos aqueles que nos veem e nos ouvem. Doutora Evangelo, desembargadora Evangelo, eu gostaria de fazer uma indagação. O nome do apelante é Fábio de Araújo Costa. Isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Obrigada. Excelentes, eu ouvi as ponderações do nobre advogado, no entanto, eu discordo totalmente do que fora relatado. No dia do fato criminoso, aliás, o apelante Fábio de Araújo Costa fora condenado a 24 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4º do Código Penal vigente. Pelo fato de, no dia 4 de novembro de 2016, juntamente com outro indivíduo, o qual um deles pilotava uma moto, dirigiram-se à casa, à residência da então vítima Francisco de Assis da Silva, a qual se encontrava sentada em uma calçada, na calçada, e aí lá chegando, efetuaram vários disparos de arma de fogo, tendo a vítima morrido naquele local. Segundo provas coletadas no decorrer da instrução criminal, vê-se que o apelante e o seu comparsa ali se dirigiram pelo fato... Aliás, segundo informes apostados aos autos, o apelante soube que a vítima estava andando com um policial, a vítima e o seu irmão foram vistos em companhia de um policial entendendo, supondo o ora acusado, o ora apelante, que elas estariam a fazer algum comentário em relação à pessoa dela, isto é, da vítima. Aliás, no linguajar do acusado é que ele estaria o entregando àquele policial. Então, supõe-se que ele teria feito algo contrário à lei. Então, no dia... No mês e horas já declarados, eles foram à residência da vítima e lá tiraram a vida desta. O homicídio se deu por motivo útil e de uma maneira que dificultou, que impossibilitou a defesa da... da pessoa vitimada. Alega o nobre advogado que requer à defesa o reconhecimento da nulidade do processo em razão de suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e busca da verdade real dos fatos. entanto, excelências, entendemos que esta postulação não merece prosperar pelo fato de sabemos que a... o... o tribunal do júri, o qual é composto também é chamado tribunal do sétimo, julgou de acordo com a prova carregada aos autos e com o que foi relatado por ocasião do julgamento no... do tribunal popular. Só as decisões do tribunal do júri, elas só são caçadas se totalmente contrárias à prova dos autos, se for uma decisão arbitrária, se for uma decisão escandalosa ou que venha ofender integralmente todos os postulados, todos os mandamentos constitucionais e processuais vigentes. Mas isto, excelentes, não ocorreu. Os jurados responderam os quesitos formulados pelo juiz, estando presente o advogado, o Ministério Público, e a defesa teve a oportunidade de, naquela ocasião, alegar nulidade, mas não fez. Só por intermédio de um recurso apelatório que vem asseverar que o processo é nulo, porque não seguiu as normas processuais estabelecidas na legislação em vigor. Então, sabemos também que vigora o princípio da soberania dos vereditos, pois pelo tribunal popular, do júri, ele é soberano e suas decisões não podem ser caçadas assim somente em decorrência de ponderações as quais aduzem que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa. também só se anula uma decisão do conselho de sentença se ela for totalmente dissociada da prova dos autos, o que também não ocorrera. Os jurados julgaram, foram totalmente fiéis a todas as provas que ali foram expostas. Todos nós sabemos que na ocasião, por ocasião do julgamento, as partes leem, são inquiridas testemunhas, há um interrogatório do réu e todas as provas existentes nos autos são ali expostas abundantemente pelas partes que estão havendo, sendo este, o momento propício para que a defesa venha se surgir por eventuais nulidades. Pense ainda se os jurados analisam, apreciam todos os elementos probantes e firmam seu convencimento adotando uma das versões que lhe parecerem mais convincentes, que lhe parecem mais convincentes, não há também como em se falar em nulidade do julgamento. Portanto, excelente, temos a afirmar que o deciso obedeceu ao que prescreve o mandamento constitucional contido no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, bem como realizou a dosimetria da pena de acordo com os preceitos esculpidos no Código Penal Brasileiro, individualizando a sanção, analisando as características pessoais do agente, as circunstâncias agravantes e atenuantes, por fim, as causas de aumento e diminuição da pena. Eu vou ler em seguida a emenda. Apelação criminal, homicídio qualificado, tribunal do júri, condenação, nulidades, preliminares não acolhidas, pedido de novo julgamento com fulcro no artigo 593, inciso 3, alínea D do CPP, julgamento de acordo com a prova dos autos, soberania dos vereditos, parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo. Era o que eu tinha a dizer, excelências, e o meu muito obrigado. Obrigada, doutora Vera, e eu vou proferir o voto. Eu quero parabenizar ao doutor Manuel Lima pela sua sustentação oral, em que ele realmente consegue retirar desse processo uma defesa com muito louvor, apesar da dificuldade que o caso expõe. E parabenizo a doutora Vera Lúcia também, porque ela conseguiu rebater um a um os pontos que foram trazidos aqui pelo doutor Manuel, com muita sabedoria, com muita galhardia. Mas, doutor Manuel, o meu voto se encaminha exatamente no sentido do que disse doutora Vera. As nulidades suscitadas, elas realmente não foram comprovadas, elas não estão comprovadas nos autos. O apelante teve, ele foi assistido por defesa, ora pela defensoria, ora por defensor da ativa, que exerceram o seu munos e não há nenhum registro que possa trazer qualquer, inquinar o processo de nulidades. E as nulidades, como bem disse doutora Vera, elas não foram, se elas existiram, elas não foram arguídas no momento próprio. E aí, a jurisprudência pátria, ela não tolera a chamada nulidade de algibeira, aquela que realmente é suscitada de forma tardia. quanto ao pedido do reconhecimento da nulidade da decisão dos jurados, também não prospera de forma alguma, porque os jurados decidiram apoiá-los na prova que foi apresentada a eles durante o julgamento. E o pleito de revisão da censura penal também, ela foi imposta de maneira escorreita pelo julgador. De forma que eu peço licença aos meus pares para ler apenas a parte negritada da emenda. Então, penal processual penal, apelação crime, tribunal do júri, homicídio duplamente qualificado, condenação, questão preliminar, alegação de nulidade processual, processamento de defesa, inocorrência, pedido de reconhecimento de nulidade da decisão dos jurados, controvérsia e contradição nos depoimentos das testemunhas e improcedência, pleito de redimensionamento da censura penal imposta ao réu, desprovimento, recurso conhecido e desprovido. É assim como voto e votam comigo o desembargador Eduardo Escoça Fábio, desembargador Benedito Helder. Desembargador Eduardo, como vota Vossa Excelência? Obrigado, senhora presidente, também cumprimento o doutor Manuel e também a doutora Vera Lúcia. No mérito, eu acompanho, ratifico o voto para o senhor no sentido de acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Eduardo. Desembargador Benedito Helder, como vota Vossa Excelência? Não, senhora presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Benedito Helder, doutor Manuel, então eu vou anunciar a decisão por unanimidade e recurso improvido. Obrigada, doutor Manuel, e até uma próxima vez. Eu, então, chamo aqui o número 10 e o último da lista de sustentação oral, é a apelação 0059-839-23 da relatoria do desembargador Eduardo Escoçapava e o advogado é o doutor Felipe Alvernaz Gomes. Doutor Felipe, boa tarde. Eu estou sendo informada que o doutor Felipe não está na sala e, como havíamos combinado, dessa forma, eu anuncio, então, a decisão por unanimidade e recurso improvido. E, assim, vencemos a nossa pauta, mais um dia em que fazemos de maneira bastante feliz, principalmente por causa do horário, não estamos mais com aquela pauta que avançávamos na noite, não é? Então, eu indago alguém, tem algum requerimento a fazer? O presidente só me deu vontade de lhe parabenizar pela maneira que a senhora tem conduzido. Acompanho o relator. pela tranquilidade. Nós acompanhamos o relator. Obrigada. Doutora Banja, gostaria de me despedir, porque no próximo mês vai ser a doutora Sandra. Ah, gosto de ambas. É um prazer ter a vossa excelência aqui conosco, doutora Sandra também será um grande prazer. Mas eu tenho um requerimento a fazer antes do encerramento. Hoje é o aniversário do desembargador Paulo Ponte e eu gostaria de pedir um voto de felicitações. De acordo. Foi, Ava. Todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo. Então, aprovado e a secretaria para os expedientes. No mais, agradecer a presença. Desembargadora Banja, Ana Mélia. Pois não, Ana Mélia. Eu quero só deixar registrado meu agradecimento ao Alex, que logo se prontificou para me ajudar aí. Viu? Obrigada. Eu ia exatamente agradecer a você, porque, embora doente estar aqui conosco, eu, inclusive, tinha dito que você fosse descansar, mas você permaneceu, o que denota a sua, a sua, o seu compromisso com a Câmara, e eu agradeço muito a você por isso, e agradeço também aqui ao Alex, que é o secretário do meu gabinete, e que está aqui auxiliando com toda a galhardia que nós conhecemos. Tem um jornal que não desliga nunca, eu estou com vontade de afilitar, Ana Mélia. É verdade. Desembargadora Banja? Pois não, doutora Banja. Desembargadora. Só para comunicar que na próxima semana eu não virei, agora só no mês de julho. Sentiremos a sua falta, doutora Vera. Obrigada, eu também sentirei falta, eu gosto muito dessa câmara. Eu gostaria de fazer também um comunicado ao doutor Sérgio Parente, novamente. Doutor Sérgio, é o seguinte, olha, na minha família tem muitos Mários, o nome do meu pai era Mário, eu tenho o irmão que é Mário, tenho um sobrinho e um afilhado. Eu acho que é por isso que aqui, lá da sessão passada, eu chamei o senhor também. Eu não me lembro, eu já lhe disse que eu tenho admiração enorme pelo desembargador Mário e que me sinto é um rap, quando a senhora é. E eu só me deparei com o desembargador Mário uma vez que eu fui a uma sessão e a uma câmara que ele fazia parte, eu não me lembro qual, só foi a sessão única vez. E só vejo o nome dele no uso HCs quando eu recebo para fazer os pareceres. Mas... Ele ainda é parente, né? É, ainda é parente. É verdade. Pois é. Então, nada mais... Obrigada. Obrigada, doutora Vera, nada mais havendo. e eu declaro encerrada a presente sessão, renovando os agradecimentos aos servidores aqui presentes, ao Lúcio, acho que eu aprendi o nome, Júnior, e ao Alex e à Ana Amélia, que está, apesar de doente, nos auxiliando. E os que estão nos bastidores também, nos gabinetes e na própria sessão. Um abraço a todos e uma boa tarde. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Boa tarde.